Fala seus putos, beleza? Então galera, estamos de volta para falar de Cartola, 27ª rodada vai se iniciar daqui a pouco, às duas horas, ou melhor, às quatro horas, mas às duas horas o mercado fecha, então vou falar rapidamente aqui dos confrontos e das dicas para essa rodada. Bom, primeiro confronto, Palmeiras e Curitiba, a Allianz Parque, quatro horas da tarde. Palmeiras é amplo favorito, é líder do campeonato, vem jogando bem, mesmo jogando bem e ganhando jogos, o Palmeiras não é aquele time que você fala assim, nossa, posso escalar o time do Palmeiras inteiro, porque sim, tem alguns jogadores ali que não fazem muita coisa, né? Então assim, eu vou estar passando as dicas daqui a pouco, mas com certeza você pode estar escalando um Mina na zaga, você pode escalar de repente o goleiro do Palmeiras, se você estiver pensando em saldo de gols, e obviamente o Gabriel Jesus, talvez o Moisés, mas assim, se eu tivesse que indicar, ou melhor, como eu vou indicar, são esses três, mas eu vou falar isso mais para frente. Então assim, acredito numa vitória do Palmeiras, sem tomar gols, em cima do Curitiba de forma fácil. Às seis e meia, de hoje ainda, Esporte e Santos. Esse jogo é bem complicado, eu aposto num empate, de qualquer forma assim, não vale a pena colocar a zaga de nenhum dos dois times, porque com certeza Esporte e Santos provavelmente vão fazer gols, então assim, o placar é complicado, você saber quem vai ganhar, mas com certeza vai ter gols. Então não aposto em ninguém na zaga, nem na lateral não, galera, nem goleiro, lógico. América e Botafogo. Olha, o América é tão complicado, eu já apostei tantas vezes contra o América e só me fudi, e aí agora pega o Botafogo que está em ascensão, está jogando bem, vem ganhando os jogos, já está na parte de cima da tabela, é meio complicado, sabe assim, eu também não apostaria em ninguém na zaga não, mas teriam boas opções no meio de campo, e eu estou acreditando que o América vai vencer o Botafogo. Figueirense e Santa, já no domingo às 11 horas, eu acho que vai dar Figueira, e eu acho que vai ser com saldo de gols. Atlético Paranaense e Ponte, acredito numa vitória apertada do Atlético Paranaense, ele sempre ganha lá na arena abaixada por 1x0. Flamengo e Cruzeiro, não é levando para o lado cruzeirense não, mas o Cruzeiro tem um bom retrospecto contra o Flamengo, apesar que não vai jogar no Maracanã, vai jogar em Cariacica, mas eu estou acreditando num empate ou numa vitória do Cruzeiro, então também não indico ninguém colocar jogador da zaga de nenhum dos dois. Grêmio e Chapecoense, aí vai voltar naquela mesma questão, né? Galera, vai de Jeromel, o Jeromel está bem. Só que o Jeromel vem jogado mal, o Grêmio vem jogado mal também, e o Jeromel está indo mal, na última rodada ele fez negativo. Mas a gente gosta de insistir com as pessoas, né? Então eu acredito numa vitória do Grêmio e da Chapecoense, vitória magra, mas eu acredito numa vitória do Grêmio. Lembrando que os jogos de 11 horas são Figueirense e Santa Cruz, Atleta Paranense e Ponte. 4 horas Flamengo e Cruzeiro, Grêmio e Chapecoense, Corinthians e Fluminense. Jogo com cara de empate, 0x0, 1x1, jogo com cara de empate. As 4 horas também nós temos vitória e São Paulo. Acredito numa vitória do São Paulo, porque o time do Vitória é muito ruim, sério mesmo. Mesmo jogando em casa, Diego Renan perdendo o pênalti, está difícil. E as 6h30 fechando a rodada, nessa rodada não temos jogos na segunda-feira, então provavelmente o mercado vai abrir na segunda. Atlético e Inter. Eu acredito numa vitória do Atlético, o Inter não ganha de ninguém há muito tempo. E provavelmente é a vitória do Atlético com saldo de gols. Beleza, galera? Então agora nós vamos lá para a formação do Chicão Elite e das dicas. Bom, galera, é o seguinte. Para essa 27ª rodada eu selecionei dois goleiros. O Everton, que está no meu time, que eu acredito que ele vai ser exigido contra a Ponte e provavelmente não vai sofrer gols. E o Jailson, do Palmeiras. São os dois goleiros que eu indico. Para a lateral, eu tenho quatro indicações. Fábio Santos, que está no meu time, e ele vem jogando muito bem. No clássico ele jogou muito bem. Estava apontando bem, se não fosse o gol que o Atlético tomou. Mas ele sempre dá assistência, joga muito bem, rouba a bola, então é uma boa opção. O Diego Renan, gente, aquela coisa. Infelizmente não dá para deixar ele de fora, porque o Diego Renan bate pênalti e erra pênalti, mas ele bate pênalti, bate falta da assistência. Se o Vitória eventualmente ganha por 1x0, ele faz mais de 10 pontos, com certeza. Então o Diego Renan é uma outra opção. O Pará, Flamengo e Cruzeiro, apesar de eu achar que os dois vão sofrer gol, mas ele também apoia bem da assistência. É uma boa opção. E aí a surpresa aqui, no caso do nosso time, e a outra dica para a lateral é o Danilo. O Danilo ainda precisa de ser confirmado se ele vai jogar na lateral ou no meio. Mas vira e mexe o treinador, o Anderson, ele muda o esquema tático e o Danilo joga como meia, aparecendo mais para o jogo. E mesmo como lateral também, vira e mexe, ele vai lá dar um chute. Tinha um tempo atrás, se eu não me engano, antes do Michael fazer o gol para o América, o Danilo tinha sido o único jogador que estava fazendo gol para o América. E, na verdade, esse ano foi o jogador que mais fez gol na América. Então ele é uma opção em relação a isso. Eu até acho que o América vai tomar gol, mas o Danilo é um fator surpresa ali para estar conseguindo assistência e até gol. Agora a gente vai para a zaga. Na zaga, é lógico, o Mina está fazendo uma pontuação muito boa, então não tirem ele. Quem não tiver, coloquem ele. Ele está indo bem. Ainda mais vai enfrentar o Curitiba, a chance dele ir muito bem. O Erlen, do Figueirense, como eu disse para vocês, eu acho que o Figueirense vai ganhar com saldo de gols, então estou apostando no Erlen. E outra dica para a zaga é o Jeromel. É igual eu falei, Jeromel, Jeromel, vai mal, mas tem que ter ele, porque aquela coisa, se você não tem ele, ele vai bem, pronto. Inclusive, vocês vão falar assim, mas você não está com ele no seu time. Eu estou seriamente pensando em mudar o meu esquema tático, porque eu estou querendo colocar um outro meia e o Jeromel e tirar os dois laterais. Mas aquela coisa, é coisa de aposta mesmo, talvez eu faça isso até antes no mercado fechar. Meio de campo, galera. Meio de campo, a gente tem no mínimo seis jogadores nessa rodada, que você fala assim, vai bem. Casares do Atlético, se o treinador for colocar ele realmente, ele está comprovado aqui. Casares é uma ótima opção. O Dodô do Figueirense, eu estou apostando nele. Ele foi bem, uma rodada para trás aí. Já tinha visto os jogos deles, ele joga bem. É uma aposta minha, pessoal, mas eu acho que ele vai bem. Quem quiser apostar junto. A Rascaeta, mesmo jogando fora de casa, a média dele é ótima. e se tiver alguém para fazer alguma coisa naquele time do Cruzeiro, com certeza é ele. Eu pulei alguém? É, não. Eu estou de Casares, Dodô e a Rascaeta. Isso. Só que, como eu falei, eu estou na dúvida se eu fico no 4-3-3 ou se eu vou no 3-4-3. As outras duas opções que eu tenho para meio de campo que não está no meu time, Diego Souza, que na última rodada foi mal dentro de casa, vai jogar dentro de casa de novo. Mas aquela coisa, Diego Souza, é meio complicado. Ele pode ir super bem também. E temos também o Diego, o meia do Flamengo que está comandando o time. É também uma boa opção que vai enfrentar o Cruzeiro. Aí no ataque, galera, é o seguinte, Robinho, unanimidade praticamente, tenho certeza que ele está no time da Mauri, vem fazendo gol. Se eu não me engano, acho que ele é artilheiro do campeonato agora, assumiu a artilharia e vem fazendo gols. No meio da semana fez o gol contra a ponte lá que deu a classificação para o Atlético. Então assim, Robinho, unanimidade com certeza. E aí fica aquela dúvida. Robinho, Fred, Fred, Robinho, mas é Robinho, galera. Gabriel Jesus também, não preciso nem de falar, a média dele ótima. Contra o Curitiba em casa, com certeza, se a galera tiver cartoleta vai estar no time. E Luan é aquela coisa, Luan vem mal já tem um tempo, depois que voltou da seleção não tem feito bons jogos, não tem pontuado bem também, mas a gente vai insistir com ele de novo. É uma boa opção. E para o ataque são esses três que eu destaco mais. aí você tem ali um jogador do Vitória que vai jogar em casa, você pode colocar, se eu não me engano, o Lins do Figueirense também é uma boa opção. E para treinador, galera, duas opções mais confiáveis, entre aspas. Confiáveis é modo de dizer porque a gente não sabe o resultado do jogo, então não dá para ter 100% de certeza. Mas o Cuca, com certeza, que é Palmeiras e Curitiba, apostando no Palmeiras. E o Marcelo Oliveira do Atlético também apostando na vitória do Atlético. Beleza, galera? Esse vídeo ficou mais curto, eu dei uma atrasada, infelizmente, em relação ao vídeo, então já vou mandar ele para o YouTube para a galera poder estar vendo as dicas antes do mercado fechar. Vamos acompanhar aí, quem puder compartilhar, curtir. Lembrando que o Chicão Elite está bem, está entre os 20 mil primeiros, está melhor do que muito site famoso, cartoleiros.com, cartola FC Mix, quer dizer, o Chicão Elite na humildade está melhor que muito time. então vamos continuar apoiando aí o Chicão Elite, dar um like, compartilhar, seguir nas redes sociais. Beleza? Valeu, galera, falou, até mais!